É meu irmão, final de jogo, Botafogo mais azalento do que tudo na vida, nunca vi um time para ter tão pouca sorte aos 50 minutos, no finalzinho da prorrogação, os caraês que tomam o gol de empate então, o campeonato está aí, totalmente em aberto mais do que tudo o Palmeiras continua na liderança, agora sim, vai terminar a rodada tranquilamente na liderança, o Grêmio perdeu e o Palmeiras é quem está ficando na vez, apesar que o Botafogo tem um jogo a menos mas a sorte do Botafogo está mesquinha, cara, se bem que jogou muito bem, começou perdendo o jogo virou a partida e jogou bem, ficou vencendo até os 50, 51 minutos, quando tomou o gol de empate isso significa que o campeonato está mais aberto do que tudo na vida e que grandes jogos teremos daqui para frente que time valente esse Bragantino, parabéns aos envolvidos porque o Botafogo hoje também jogou muita bola enquanto que o Verdão, o Palmeiras, lembra? agradece, estamos juntos?